No programa Saiba Mais, esta semana a gente vai tratar sobre o detalhamento de impostos em notas fiscais. E para falar sobre esse assunto eu vou conversar agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo, Geraldo Tardã. Doutor Tardã, de acordo com a nova legislação, como deverá ser feita a divulgação do valor do tributo? Essa lei é extremamente favorável ao consumidor, porque ela vem atender ao princípio básico do Código Consumidor, que está lá no artigo 6º, parágrafo 3º, que é o princípio da transparência. Ou seja, tudo o que o consumidor for contratar, seja prestação de serviço ou seja compra de produto, ele tem que ter a informação mais clara possível. Então, essa lei, ela vem afirmar esse princípio e trazer discriminados impostos federais, estaduais e municipais que incidam sobre esse produto. Então, se ele vai abastecer o seu carro, quando ele pedir a nota fiscal da gasolina, vai vir tudo discriminado do preço do litro da gasolina, quanto que ele está pagando de imposto estadual, municipal e federal. E isso dá uma transparência maior para o consumidor e dá muito mais informações. Quais tributos serão computados? Cada produto tem a sua especificação tributária. No caso da gasolina, você vai ter a CID, que é o imposto federal, você vai ter o imposto estadual, que é o ICMS, em cima da gasolina. Nas transações financeiras, você vai ter a divulgação do IOF, além dos outros tributos contratados. Então, para cada tipo de produto, vai estar especificado a incidência dos impostos e a sua discriminação no ato da contratação. Serão informados valores referentes ao imposto de importação? Nos produtos importados, será sim informado, será dada essa transparência e é até bom para o consumidor fazer uma comparação se ele compra no Brasil, se ele compra no exterior, aonde que vale a pena ele efetuar esse tipo de compra. Quais são as sanções previstas em caso de descumprimento desta lei? Olha só, o descumprimento da lei, ela pode caber uma autuação do PROCON, o PROCON pode autuar, porque vai ser um descumprimento também ao Código Defesa Consumidor. Pelo PROCON existe multas, a mínima é 424 reais, a máxima são 6 milhões de reais e ainda pode também incidir fiscalização dos órgãos de receita estadual, municipal e federal. A lei foi sancionada, mas com alguns dispositivos vetados. Quais foram os motivos desses vetos? O motivo do veto presidencial, ele não traria qualquer tipo de reflexo ao consumidor. Então, o consumidor, o que ele precisa ter é a transparência do que ele está pagando. E esses vetos que aconteceram, ele não tem uma influência direta no processo. É uma lei boa que dará transparência a mais na relação de consumo. Qual a importância desta lei? A importância para o consumidor possa efetivamente comparar preço, efetivamente saber o que ele está pagando. Então, como ele pode comparar preço? Através da margem de lucro que o fornecedor está tendo. Se você tem a discriminação de todos os tributos e geralmente se passa o custo, para a carga tributária, que eu vi lá, é sempre a carga tributária, nunca a margem de lucro do empresário, o consumidor vai ter como fiscalizar isso agora e saber se está ali excedendo um lucro que lhe é prejudicial ou não.